Então vem, vem só, é o CL no beat, é o crime Só sequência de Harry Potter, sem violão Minha gata tava bolada, trouxe um pela bola Bota o piru na tcheca, ela vai desestressar Eu falei pra ela, joga a pepeca, vai Minha gata tava bolando com os problemas Que minha sogra não gosta de diretriz Eu sempre falei pra ela, eu sempre piso pra ela Desestressa, bota a xereca na piqueira Eu falei pra ela, eu falei pra ela Pega devagar Se tu vir aqui pro setor, tu sabe o que vai acontecer Aqui a filha chora, e a mãe não vê Aqui a filha gente, e o pai não escuta Sua filha é tão quietinha, vai na cama, ela vira puta Ela pula, 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 ela pula, 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 pula Sua filha é tão quietinha, vai na cama, ela vira puta Ela pula, 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 pula A filha é tão quietinha, vai na cama, ela vira puta Esse time é mulher de carinho, adoro jimba, cuida dessa garota Bate mimba, coloco coisa nessa puta E na hora do pai me deixa mais apaixonado Até porque nós tiramos pra nós namoramos pelando Bota a xereca na piqueira, pra desestressa Dessa xereca na piqueira, pra desestressa Dessa xereca na piqueira Bota a xereca na peça Bota a xereca na piqueira Bota a xereca na piqueira Bota a xereca na peça E eu falei pra ela Eu falei pra ela Você é lindo beat, é Eu gosto Eu sempre falei pra ela, eu sempre piso pra ela, desestressa. Eu sempre falei pra ela, eu sempre piso pra ela, desestressa. Se tu vier aqui pro setor, tu sabe o que vai acontecer. Aqui a filha chora, e a mãe não vê. Aqui a filha é gênero, e o pai não escuta. Sua filha é até quietinha, vai na cama, ela vira puta. Ela pula, 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 ela pula, 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 pula. Sua filha é até quietinha, vai na cama, ela vira puta. Ela pula, 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 ela pula, 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 pula. Sua filha é até quietinha, vai na cama, ela vira puta. Deixa minha mulher de carinho, eu adoro demais, cuida dessa garota. Bate meu bar, coloco coisa nessa burra. E na hora do banho me deixa mais apaixonado. Até porque nós tira pra nós namorar pelado. Bota a xeréca na piqueireta, desestressa. Bota a xeréca na peça, bota a xeréca na peça, bota a xeréca na peça. Bota a xeréca na peça, bota a xeréca na peça. Eu falei pra ela, pula, 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 Tchau, tchau.